Nós temos um princípio que vai se refletir em qualquer profissão, que é o ritmo de Rose. Se você pratica o método de Rose, você deve adotar, é recomendável que adote esse ritmo. E esse ritmo é assim, nada fica para depois. Você pensou, faça logo. Se você fica só elucubrando, planejando, falando, parece aquela moçadinha de 40 anos atrás que gostava de passar pelas experiências lisérgicas e outras, e aí ficava com ideias, ideias, mas ninguém levantava para fazer. Então, no trabalho, seja qual for, na profissão, seja qual for, se você tem uma ideia, tem que levantar e fazer imediatamente. E quando eu peço alguma coisa, dali a um minuto eu volto e pergunto, já está feito? Passou um minuto inteiro? O que você fez nesse um minuto? Em todas as profissões é isso que nós temos que fazer.